Porque agora eu vou chamar aqui para o palco o nosso primeiro palestrante, o homem que trabalha para a expansão da consciência coletiva e individual. Ele nasceu em São Paulo, é mestre espiritual e fundador da Diago Academia do Despertar, onde ensina a autorrealização. É autor de cinco livros, sendo que um deles, Propósito, é um dos livros mais vendidos nas livrarias de todo o Brasil. Ele tem uma frase, gente, que eu gosto muito, que diz o seguinte, você não é apenas o que pensa ser, a imagem que você faz de si mesmo representa apenas uma parte muito pequena de você. Pode ser muito difícil acreditar, mas você é a própria fonte eterna de amor e luz. Antes da entrada do Sri Prembaba, nós vamos ouvir um pouco mais dessa banda linda que estava tocando aqui quando vocês chegaram, Guerreiros do Amor. Guerreiros do Amor. Guerreiros do Amor. Guerreiros do Amor. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Padre, Padre, Padre. Inscreva-se no canal Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare, Hare, Hare Krishna, 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 Hare, Hare Krishna, Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare, Hare Krishna, 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 Amém. 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 When there's no heaven, It's easy if you try No hell below us, Above us only sky Imagine there's no country living for today Imagine there's no country It isn't hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people living life in peace You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I was a man who will join us And the world will be as one Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood of man Imagine all the people Sharing all the world You may say I'm a dreamer I'm alone But I'm not the only one I hope someday you will join us Join us And the world will be as one And the world will be as one You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you all will join us And the world will be as one And the world will be as one Thank you And the world will be as one który Oum Oum Shantir 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 Amém. Amém. Gurur Sakshat Parambrahma Tasmai Shri Gurave Namaha Tasmai Shri Gurave Namaha Namaste. Abençoado seja cada um de vocês. Que o amor e a sabedoria ilumine o seu coração, a sua mente, os passos da sua jornada. Antes de seguir com uma partilha de conhecimento, quero convidá-los para uma harmonização. De maneira que possamos preparar o campo para tudo aquilo que está destinado para nós nesse final de semana. Algo simples. Peço que você alinhe o seu corpo. De maneira que a coluna fique ereta. A cabeça no prolongamento da coluna. Os olhos que são as janelas da mente se fecham. Faça respirações suaves e profundas pelas narinas. permitindo-se permitindo-se desligar-se do mundo lá fora de todos os problemas, de todos os problemas, preocupações. Permitindo-se relaxar no momento presente. sentindo sentindo o fluxo da respiração que agora se torna consciente. a cada respiração você relaxa se solta permitindo-se estar receptivo receptivo com aquilo que está sendo lhe oferecido nesse momento. um instante de silêncio às vezes é o suficiente para alquimizar o estado mental o humor para nos elevar e nos sintonizar com a verdade do ser. aqui viemos em busca de respostas para as nossas perguntas em busca de cura de cura em busca de bênçãos de revelações quem sabe o download dos nossos próximos passos aqui na terra talvez a atualização do nosso propósito de estar aqui de acordarmos todas as manhãs que você foi trazido para cá mas é importante sabermos que você foi trazido para cá uma força maior lhe trouxe essa força maior que podemos chamar de inteligência criadora ou simplesmente de ser é o condutor desse veículo corpo mente que evocamos nesse momento se ele nos trouxe até aqui então que ele possa se revelar e nos dar aquilo que ele tem para nos dar sigamos sigamos com algumas respirações suaves e profundas pelas narinas a cada respiração visualize sua aura a energia que emana do seu corpo vibrando numa luz azul celeste um azul celeste vibrante radiante assim como um céu de um dia ensolarado ensolarado se não for possível visualizar essa luz utilize a memória lembre-se de um céu azul de um dia ensolarado isso é suficiente para ativar essa frequência de luz que expande a consciência que abre o coração e que nos sintoniza com a frequência com a frequência dos reinos superiores de onde vem a luz o amor a guiança para que possamos trilhar nossos caminhos aqui nesta terra e visualize que a cada expiração sua aura azul celeste se dilata se expande para todos os sentidos e direções mesclando-se com as auras dos amigos das amigas aqui presentes o sentimento é de doação sincera incondicional que acaba se tornando uma troca uma troca de tudo aquilo que é bom alegre próspero nos tornamos um canal de tudo que é bom alegre e próspero visualize que formamos uma única aura uma grande esfera de luz azul celeste que se expande por todo este recinto impregnando o chão as paredes o teto cada objeto aqui presente formando um elo de fraternidade respeito união amor entre todos nós e para todos que entrarem neste recinto possam sentir a graça divina possam ter acesso às dimensões superiores dentro de si mesmo e visualize que essa luz se expande para além das paredes do teto como um perfume que é espargido para todos os sentidos para todas as direções envolvendo a todos os seres de todos os reinos visíveis invisíveis assim reverenciamos a vida e propagamos o perfume da união da paz do amor visual visualize que essa luz se expande por toda a cidade por todo o estado por todo o planeta terra agora aqui o congresso internacional de felicidade se torna um lumisial um centro de emissão de luz para todo o planeta já que a separação é uma ilusão estamos conectados interconectados a tudo que é vivo visualizemos o planeta terra vibrando nesse azul e com essa intenção afirme internamente que todos os seres sejam felizes que todos os seres sejam ditosos que todos os seres estejam em paz que todos os seres sejam felizes que todos os seres sejam felizes que todos os seres que todos os seres estejam em paz que todos os seres sejam felizes que todos os seres sejam ditosos que todos os seres estejam em paz Mas, essa afirmação com intencionalidade tem poder materializante. Assim é. E agora, lhes convido a unir as palmas das mãos diante do peito, formando um gesto que é um símbolo da nossa intenção de experienciar unidade, de transcender nossas mazelas geradas pela dualidade. E ao declarar para o universo nossa intenção através desse gesto, vamos também declarar nossa intenção para o universo através do som que representa esta intenção, que é o som. Então, om, este som nasce do silêncio, nasce da força vital que sustenta a vida. E além de nos harmonizar, de equilibrar nossos centros de força, ele também é uma declaração de unidade. Então, convido-os a vocalizar por três vezes, de forma contínua e prolongada, este mantra universal OM. Todos juntos, inspiremos. OM 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 Aum, 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 aum. Descanse as mãos e agora sim permaneça um instante em silêncio, apenas testemunhando o fluxo da respiração, dos pensamentos, das emoções, sensações, como quem está no alto de uma montanha assistindo aquilo que se passa no vale. Sem julgar ou criticar, só assista o fluxo. Quando quiser, abra os olhos. Deus, mas mantenha esse estado de receptividade, de abertura. Me sinto honrado para mais uma vez estar aqui abrindo o Congresso Internacional de Felicidade, de ter esse momento de qualidade com você. Sinto de não fazer uma palestra. Sinto de conversar com você, de ter uma conversa séria, profunda, verdadeira. Sobre o porquê de você estar aqui. Como disse, considero que você foi trazido aqui. Foi chamado para estar aqui. Para fazer o download de uma mensagem. para receber instrução de como atravessar este ciclo do tempo. Como você bem sabe, estamos atravessando um ciclo extremamente desafiador. Um dos mais desafiadores da nossa história enquanto entidade humana em evolução. Pois, de onde eu enxergo ou a partir do ângulo que eu estou vendo, encaro esse momento como um desafio civilizatório. Estamos sendo conduzidos a acordar dimensões do nosso ser que, sem elas, não sobreviveremos. Estamos sendo guiados para aprendermos a criar união. Para aprendermos a amar mesmo em tempos de guerra. Estamos nesse momento, tendo a oportunidade de nos conscientizarmos do resultado das nossas escolhas, das nossas decisões. É momento de um balanço. As guerras que estamos vendo acontecer no mundo, neste exato momento, são oito guerras acontecendo no nosso planeta. Aonde milhões de pessoas estão morrendo. Além de toda a violência, de toda a crueldade que tem se manifestado nos diferentes cantos desse mundo. Nós não podemos olhar para tudo isso sem, no mínimo, nos questionarmos por quê. Por quê? E o que este fenômeno de destruição, de morte, de aniquilamento tem a ver comigo? Passamos por uma pandemia que nos colocou em contato com a morte. Vimos muitos entes queridos morrendo. Mas estamos aqui vivos. Atravessamos essa prova existencial. E por que que atravessamos? Por que que estamos aqui, hoje, com saúde e vida? Qual é o propósito de termos atravessado essa prova? De termos sobrevivido a essa pandemia, enquanto tantos morreram? Qual é o propósito de estarmos aqui num congresso de felicidade, enquanto tem tanta gente, nesse momento, completamente desesperada? Por que existe a possibilidade de uma bomba cair na sua casa? Por que tem entes queridos morrendo? Por que estão sendo obrigados a estar num exército matando ou sendo morto? Por que que nós estamos aqui, nesse momento, dentro dessa bolha de proteção, Tendo o privilégio de receber tantas bênçãos, tanta graça? Eu considero que você esteja aqui, porque você é um guerreiro do amor. Você está sendo convocado para uma batalha também. Mas é a batalha interior. É a batalha do amor. Você está sendo convocado para aprender a criar união. Para aprender a erradicar a guerra do seu sistema. Porque será que nós não temos absolutamente nada a ver com a guerra que está acontecendo lá? Na Europa Oriental? No Oriente Médio? Na África? Onde quer que esteja acontecendo? Os conflitos diversos? Será que o mal mora apenas no coração dos terroristas? Das pessoas de caráter duvidoso? Dos assassinos? Será mesmo? Não, meu amor. O mal mora em todo o coração humano. E nós só vamos cooperar com a cura do planeta quando pudermos erradicar o mal do nosso coração. Só vamos cooperar com a paz mundial quando pudermos erradicar a guerra do nosso coração. Puxa! Mas será que é isso mesmo, Prembaba? Será que a minha guerra com a minha esposa, com meu esposo, com os meus filhos, com o meu vizinho, influencia a guerra que está acontecendo lá entre Israel e o Hamas, entre a Ucrânia e a Rússia? Será que de alguma maneira a minha inabilidade para lidar com a matéria, com a prosperidade, está influenciando a crise econômica da Argentina, da Venezuela? Será que de alguma forma eu estou alimentando a corrupção aqui nesse país? Essa polarização tão cruel? Sim, meu amor, está. Porque estamos interconectados. Então, você foi chamado aqui para compreender. compreender e enxergar que o plano superior, que os seres divinos contam com você, acreditam em você, confiam que você tem esta condição de fazer esta atualização do seu sistema. assim como você atualiza o sistema do seu telefone, do seu computador, nós estamos nesse momento em meio a uma atualização, para corrigir este defeito que foi instalado há milhares de anos atrás, que é tratar o mal com o mal, que é o olho por olho, dente por dente, que tem feito todos cegos e banguelas. Já há muito tempo que mestres espirituais têm nascido nessa terra, que canais da luz têm trazido essa mensagem de amor. mas até hoje não foi possível uma mudança no coeficiente que possibilitasse uma transformação na consciência coletiva. mas hoje talvez seja possível. Veja bem, estamos aqui com não sei quantas pessoas, mil, duas mil pessoas. duas mil pessoas comprometidas em erradicar a guerra do seu sistema. Duas mil pessoas comprometidas em criar união. Duas mil pessoas comprometidas em iluminar uma dimensão do amor que é a amizade. Amizade verdadeira. Amizade é quando você quer ver o bem do outro. Você quer que o outro seja feliz. e muitas vezes sem querer nem mesmo nada para si. Você não está pensando em você. Você quer que o outro seja feliz. Isso começa com um mergulho sincero, profundo, dentro de si mesmo. Guardem uma palavra. Porque muita coisa lhe será dita ao longo desse final de semana. Algumas coisas vão ficar, outras você provavelmente esqueça. Mas, uma palavra, eu peço que você guarde e nunca mais se esqueça. Ahimsa. Ahimsa é uma palavra em sânscrito, que significa não violência. Essa é a base que possibilita a iluminação espiritual. Essa é a base que possibilita a iluminação espiritual. Não violência é algo vasto. Poderíamos ficar aqui alguns dias para destrinchar esse termo. Ahimsa. Mas, que agora, aqui, você possa ter isso como uma referência para o seu trabalho interior. Você começa a iluminar a rimsa e a pavimentar o caminho para a morada sagrada, para acessar o reino dos céus dentro de você, Erradicando mágoas e ressentimentos. E se libertando da ideia de que o seu sofrimento é causado pelo outro. Se libertando do jogo de acusações. Compreendendo definitivamente que você está aonde você se coloca. Você colhe aquilo que você planta. Estou querendo dizer que a rimsa começa com autorresponsabilidade. Você só se liberta de uma perturbação quando você se responsabiliza por ela. Você só se liberta de um conflito quando você se responsabiliza por ele. Enquanto você estiver dando passagem para a vítima em você. Por mais que você seja uma vítima real do abuso de alguém, do desamor de alguém. Se você está sofrendo, é porque você está desencaixado. É porque você está identificado com esta ideia de que o outro é o culpado pelo seu sofrimento. E com isso você vai querer revidar o mal com o mal. Com isso você vai seguir mantendo pactos de vingança. Vai seguir nutrindo o círculo vicioso do sadomasoquismo. Que é o que tem mantido as guerras e todas as misérias desse mundo. Então, se aqui duas mil pessoas se comprometem com autorresponsabilidade. E sinceramente trabalha para se libertar do jogo de acusações. Do vitimismo. E procura dentro de si as causas da sua perturbação. As causas do seu sofrimento. Eu tenho a convicção de que nós vamos cooperar com a paz mundial. Nós vamos criar uma força capaz de impedir muitas guerras lá fora. E de sabedoria capaz de dissolver muitos impulsos destrutivos lá fora. Eu sinto que é para isso que você veio aqui hoje. Porque se você se compromete com isso. Eu tenho certeza que a sua vida se transformará. Você vai abrir caminhos para prosperidade. Para abundância. Para alegria. Para o amor. Para a paz na sua vida. Na sua relação. Com seu companheiro, com a sua companheira. Com seus filhos. Com seus familiares. É onde começa. É onde devemos plantar as sementes de paz. De amor. Na nossa família. Curando. As feridas. Geradas. Pelos sentimentos de injustiça. Temos que ter a coragem. A coragem. A coragem. De tirar os espinhos. Que são os sentimentos de injustiça. Para que possamos perdoar. A nós mesmos. Perdoar o outro. E poder viver. Sem inimigos. Sem inimigos. Claro. Que. Sempre. Existirão. Aqueles. Que. Não gostam de você. Alguns até querem te matar. Alguns te odeiam. Problema deles. Você não deve. Não deve. Ser. Abduzido. Por esse medo. Do julgamento alheio. Não importa se o outro está falando bem. Ou está falando mal de você. Você. Deve. Aos poucos. Se firmar. Na sua luz. E não se deixar. Levar. Pela opinião. Do outro. É muito pouco tempo. Mas eu quero. Compartilhar com vocês aqui. O que podemos. Chamar. De um manifesto. O manifesto. Do guerreiro do amor. Que chegou. Ontem à noite. Exclusivamente. Para nós. Para nós. Aqui. Então. Me escute. Me escute. Me escute com atenção. Manifesto. Manifesto. Do guerreiro. Do amor. Eu me comprometo. A lembrar. Todos os dias. Que eu nasci. Para amar. E que nada. Nem ninguém. Tem o poder. De fechar o meu coração. E que nada. Nem ninguém. Tem o poder. Tem o poder. De fechar o meu coração. Em tempos. Turbulentos. Eu serei a luz do amor. Que não se apaga. Mesmo. Em meio. A escuridão. Eu me comprometo. A ser. Guerreiro. Da luz. Do amor. Servindo. Ao plano. Superior. E a todos os seres. De todos os reinos. Servindo a todos. Amando a todos. Sou. Canal. Da paz. E carrego. A bandeira. Da não violência. O maior. Darma. Que há. E me comprometo. Com esse propósito. Nesse mundo. Mesmo. Se vierem. Convites. Para. Que eu seja. Violento. Doutrinarei. As vozes internas. Que me instigam. A me vingar. Não importa. O tamanho. Da injustiça. Terei. A coragem. De amar. Sem deixar. De colocar. Os limites. Com a firmeza necessária. A única. A única. Guerra. Que vale. A pena. Ser feita. É a guerra. Do amor. E o campo. De batalha. É dentro. De mim. Sou eu. Quem decide. Quem vai vencer. Minha batalha interna. Para que eu possa. Gritar. Vitória do amor. Vitória do amor. Vitória do amor. Vitória do amor. Vitória da luz. Jeiho. 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 Eu. Na. Feito da luz. Eu. 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 Cavalgando, trotando meu cavalo passo a passo Sigo dentro do compasso adentrando Todo tempo no espaço assentando A poeira do passado vou soltando Cada raço pré-julgado percebendo O equívoco passado me ligando Na pulsão que vem de dentro sou selvagem Mata virgens bravando Sou guerreiro Meu escudo é o amor Minha flecha é curador do veneno Sou guerreiro Meu escudo é o amor Minha flecha é curador do veneno É o vinho Sombra no meu cabelo Acelera, pois o tempo não espera Já visto bem de fronte me pergunta Dessa vida o que eu quero na colina Quero ser bailarina já no vale Empresário da cidade que tem esteira Tudo é só em brincadeira, pois no peito Sou feliz de verdade Sou guerreiro Sou guerreiro Meu escudo é o amor Minha flecha é curador do veneno Sou guerreiro Meu escudo é o amor Minha flecha é curador do veneno O que eu quero na voz Abre a voz Abre a pesa mais veloz A flecha certeira Não deixa nada derradeira Limpa tudo Entrega tudo A natureza Ela é dona de toda dor Toda beleza É o ar Que me permite respirar E me embala A nessa terra descansar Agradecendo Por esta guerra Enfrentar a arma no chão Sinto somente o coração Sou guerreiro Meu escudo é o amor Minha flecha é curador do veneno Sou guerreiro Meu escudo é o amor Minha flecha é curador do veneno 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 Eu vou junto, trotando em meu cavalo passo a passo Sigo dentro do compasso, adentrando Todo o tempo no espaço, aceitando A poeira do passado, vou soltando Cada raço prejulgado percebendo O equipe do passado me ligando Na bolsa que vem de dentro, só selvagem mata Virgens pra mandar Sou guerreiro Meu escudo é o amor, minha flecha cura a dor do veneno Sou guerreiro Meu escudo é o amor, minha flecha cura a dor do veneno Eu sou, sou guerreiro Meu escudo é o amor, minha flecha cura a dor do veneno Eu sou, sou guerreiro Meu escudo é o amor, minha flecha cura a dor do veneno Meu escudo é o amor, minha flecha cura a dor do veneno Meu escudo é o amor, minha flecha cura a dor do veneno Eu sou, sou guerreiro, meu escudo é o amor, minha flecha cura a dor do veneno Podem adicionar isso no manifesto Sou guerreiro, minha flecha cura a dor do veneno Do veneno Do veneno interior Que me impede De amar Que me impede de amar Quero ainda sugerir Que você possa Diariamente Além De dedicar Alguns minutos Ao cultivo Do silêncio Porque isto é Básico É a fase zero do processo Assim como você Todos os dias se alimenta Todos os dias Toma o seu banho Se higieniza Você precisa Nutrir sua alma Com o cultivo do silêncio Nem que seja Cinco minutos Para você Acessar O reino Do céu Dentro de você Para além Do cultivo do silêncio Diário Eu lhe convido A Meditar A no mínimo Ouvir A oração De São Francisco Eu gostaria de terminar Com essa oração Vocês podem cantar? Senhor Fazem-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver Onde houver o fim Só que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvidas Que eu leve a fé Onde houver o fim Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Ó Mestre Fazer que eu procure mais Consolar Que ser consolado Compreender Que ser compreendido Amar Amar E ser amado Pois é dando O que se recebe É perdoando O que se é perdoado E é morrendo O que se pede Para a vida eterna Senhor Fazer que instrumento De vossa paz Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver o fim Só que eu leve o perdão Onde houver sorte Que eu leve a união Onde houver dúvidas Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver eternas Que eu leve a luz Ó Mestre Fazer que eu procure mais Consolar Que ser consolado Compreender E ser um mentido Amar E ser amado Pois é dando O que se recebe É perdoando O que se é Perdoado E é morrido Que se vive Para a vida eterna Certamente você já ouviu Essa oração Muitas vezes Mas agora é diferente Meu convite É para que você Coloque em prática Que você faça Essa oração De verdade Que seja O seu diálogo Com o Supremo Você Eu consciente Pedindo Para o eu superior Para Deus em você Onde houver ódio Que eu leve O amor Que assim seja Assim é Quem Precisar De mais Conhecimento Para realizar Essa travessia Dentro de você Tem os meus livros À sua disposição Vou estar meio dia e dez Assinando Livros Que contém Esse Conhecimento A tecnologia A metodologia Para essa transformação Só mais um minuto Para eu fechar aqui Vou fazer um mantra Para fechar Um Sarve Bavantu Sukinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Badrani Pachantu Makasti Dukabak Bawê Um Purnamada Purnamidam 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 Mudachate Purnamidam 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 Vavashishate Oum Shanti 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 Que todos os seres Sejam felizes Que você Seja feliz Que a existência Possa suprir Todas as suas necessidades Que você possa Se realizar No amor E na verdade Até um próximo encontro Namastê Muito obrigada Gratidão Obrigada Prembaba Obrigada Obrigada Obrigada